Música Proreitores de extensão de todo o Nordeste se reuniram em Campina Grande para discutir a curricularização da extensão, desafios para uma formação cidadã. O encontro aconteceu entre os dias 2 e 4 de outubro, no Museu de Artes Assis Chateaubriand, em Campina Grande, e foi organizado pelas Instituições de Ensino Superior da Paraíba. No primeiro dia, houve apresentações culturais de dois grupos de extensão, o Coral Encanto, da UFCG, e o Grupo de Dança Acauã da Serra, da UEPB. Além da curricularização da extensão universitária, foram debatidas as implicações desse avanço para as instituições públicas de ensino superior em relação à sociedade. Então, nós sabemos, temos convicção, já temos isso como certo, como um fato, que a extensão universitária faz a ligação entre o ensino-pesquisa e a sociedade. Então, nós precisamos aprofundar, expandir, aumentar a nossa inserção na comunidade, na sociedade. E a extensão universitária, como um componente que integra o currículo, isso que nós estamos chamando de curricularização da extensão, vai, sim, contribuir para que a extensão seja fortalecida no âmbito da gestão, especialmente no fazer acadêmico, na formação dos nossos estudantes. Ou seja, o papel da extensão é fazer a melhor articulação e promover o melhor diálogo com a comunidade, com a sociedade, trazendo de lá todos os erros e acertos das pessoas, das experiências sociais, levando para as comunidades também os nossos acertos e, a partir da avaliação da comunidade, quem sabe também nossos erros, né? E é com os erros e os acertos de ambos os atores, digamos assim, os atores que se trouvam fora da universidade. E nós que estamos no interior desta instituição, é a partir dessa troca perene de experiência, o desafio da extensão também é esse, é promover projetos, é promover ações contínuas, e não só ações, digamos assim, burocratizadas a partir de editais, mas ações contínuas com a comunidade, para que a comunidade possa aprender conosco, nós possamos aprender com a comunidade. E essa relação com a sociedade, eu diria que traz para uma renovação do currículo, aquilo que a gente chama de curricularização. Essa relação é importantíssima, é fundamental. Precisamos diminuir essa distância da sociedade, da comunidade, seja do setor produtivo, seja das comunidades, em todos os seus níveis de relação social. Então, a instituição, principalmente as públicas, pelo seu caráter público, precisa ser mais aberta, precisa ir além dos seus muros. Não basta sermos excelência numa conotação endógena, dentro de nós mesmos. Precisamos sair do nosso espaço para fora. E, com isso, trocarmos conhecimentos e dar uma contribuição para que a sociedade, respeitando a sua cultura, os seus aspectos sociais e econômicos, possamos interagir, levando uma orientação científica para aquele conhecimento pragmático que a sociedade pratica. que é aquilo que eu vejo a relação entre o conhecimento tácito e o conhecimento epistemológico. Portanto, vejo até como uma obrigação maior, uma obrigação que as instituições têm, principalmente as públicas, de ir em conta da comunidade, não só levando a universidade até eles, ou as instituições até ele, os institutos até essa sociedade, mas também trazendo eles para dentro da instituição para que possam sonhar com novos passos, com outras formações, e de se sentirem capazes e também merecedores da nossa atenção. Para a pró-reitora de extensão do IFPB, Edelcides Gondim, a troca de experiências entre as instituições foi muito positiva. Então, esses fóruns são momentos importantes de avançar a extensão enquanto currículo, enquanto integralização curricular. E o evento estadual, que está acontecendo aqui no estado da Paraíba, o evento nordestino, o encontro nordestino do fórum de pró-reitores de extensão, ele está centrado dentro da curricularização, ou seja, todas as discussões que vão acontecer desse fórum são dentro da extensão, dentro do currículo das universidades. Ou seja, o tripé ensino, pesquisa e extensão, ele está sendo valorizado enquanto currículo, a extensão enquanto currículo, já que o ensino e a pesquisa já acontecem. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto